Uma vida cheia de negatividade não é criada por má sorte ou circunstâncias. É criada por crenças negativas e uma mentalidade negativa. É criada por condicionamento, por hábitos repetidos, conscientes ou inconscientes. Se você quiser viver livre de negatividade, é a sua própria mente que precisa ser corrigida, não a das outras pessoas ou circunstâncias que fazem parte da sua vida. Aqui estão 5 hábitos tóxicos e crenças que você deve deixar de lado se você quiser viver uma vida feliz de alta qualidade. Número 1. Culpar. Acreditar que é sempre culpa de outra pessoa. Número 2. A crença de que pessoas de sucesso são gananciosas, egoístas ou preenche a lacuna. Número 3. Acreditar em tudo que você ouve não pensando a sua própria maneira. Número 4. A crença de que você precisa de outra pessoa para completar você. Número 5. Permitir que o dinheiro controle suas decisões. Vamos mergulhar nesses hábitos tóxicos e crenças e corrigi-las, para que você possa melhorar sua qualidade de vida. Número 1. Culpar. Acreditar que é sempre culpa de alguém. Muitas pessoas culpam simplesmente tudo e todos como uma razão pela qual elas não estão onde querem estar na vida. Todo mundo é culpado, exceto a própria pessoa. A culpa é sempre de outra pessoa, por elas não estarem onde querem estar. A culpa é do presidente, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu parceiro. É culpa de todo mundo por elas não estarem onde queriam estar. As pessoas erram com você, eu entendi. Mas você sabe a diferença entre uma mentalidade bem-sucedida ou feliz e uma vida mal-sucedida ou infeliz? Eu vou te dizer. É o poder de deixar ir e seguir em frente. Alguns focam em todos os aspectos negativos, alguns apenas se concentram em seu próprio caminho. Eles podem não gostar do presidente, ou do seu chefe, ou certas circunstâncias. Mas elas não permitem que nada disso invada sua energia. Se eu quero um resultado na minha vida, isso depende de mim. E se eu quero me sentir de uma certa maneira, a única pessoa que controla se eu me sinto ou não de determinada forma, sou eu. Se alguém me prejudica, eu escolho como reajo e o que aprendo da situação. Pergunte a si mesmo. O que eu fiz para permitir que isso acontecesse? Como posso evitar esse padrão recorrente no futuro? O que de bom pode vir disso? Se eu vou sair dessa situação, isso não vai acontecer me prendendo a isso ou culpando a outra pessoa. Se eu quiser ser livre, eu tenho que deixar ir, aceitar onde estou e assumir a responsabilidade pelo que precisa ser feito para chegar onde eu quero chegar. Esse é o único jeito das coisas melhorarem. Você nunca vai melhorar por culpar os outros, independentemente de quem estava certo ou errado. Você nunca vai vencer na vida dessa forma. Você só pode vencer deixando isso ir e concentrando toda a sua energia onde você quer ser. Número 2. Pessoas de sucesso são garanciosas ou egoístas ou preenchem o espaço em branco. Antes de tudo, vamos definir sucesso. Earl Nightingale explicou da melhor forma. Ele disse, Sucesso é simplesmente quando você alcança uma qualidade de vida que você quer para si mesmo. Não tem que ser dinheiro, mas o dinheiro pode fazer parte disso. Não precisa ser coisas materiais, mas coisas materiais podem fazer parte disso. Isso elimina o argumento de ganância, porque você define seu próprio sucesso. Além disso, na maioria das vezes, riqueza e sucesso são um reflexo direto do valor que as pessoas criam para outras. Afinal de contas, clientes e fãs não vão pagá-lo a menos que você esteja agregando valor às suas vidas. Então pense em alguém rico ou bem-sucedido por conta própria. Eles só podem alcançar isso ao agregar valor ao seu público. Então, quando você julga pessoas ricas ou pessoas de sucesso como gananciosas, elas estão realmente, em quase todos os casos, fazendo mais pelos outros do que aqueles que não são bem-sucedidos. Porque quem não faz nada e não agrega valor, não recebe recompensa. Aqueles que se recusam a trabalhar em si mesmos não estão apenas fazendo um desserviço a si mesmos, mas também estão fazendo um desserviço ao mundo. Aqueles que dizem, dinheiro é mal ou acredita que é pecado, seriam os primeiros a barganhar por um aumento de salário ou comprar um bilhete de loteria. Mas eles afirmam que as pessoas ricas são gananciosas. É uma dinâmica fascinante. O que realmente acontece é que eles foram condicionados com esses pensamentos e crenças de gerações anteriores a eles. Então eles procuram todos os exemplos de pessoas gananciosas e apontam isso como um fato. Mas a realidade factual é muito diferente. Você só pode ter sucesso vivendo a qualidade de vida que você determina como bem-sucedida. Você só pode ganhar muito dinheiro agregando grande valor às vidas das outras pessoas. Outras pessoas só podem se beneficiar mais por você gerar mais dinheiro e ser capaz de dar mais de si mesmo incluindo seu tempo e seu dinheiro. Número 3. O hábito tóxico de fofocas. Acreditar em tudo o que você ouve e não pensar por si próprio. Isso realmente se resume ao senso comum e decência comum. Você já reparou como as pessoas que fofocam muito não são as pessoas mais felizes? Como elas poderiam ser? Elas estão mais focadas em espalhar boatos ou falar negativamente sobre outras pessoas do que com sua própria qualidade de vida. Você já reparou como pessoas felizes e bem-sucedidas pensam por si mesmas e raramente falam de maneira negativa sobre alguém ou qualquer assunto? Elas não acreditam em tudo o que ouvem e elas nunca agem por causa de fofocas ou opiniões dos outros. Viva uma vida livre de fofocas e de falar ou acreditar nos outros de forma negativa. Forme suas próprias opiniões baseadas nas suas interações com os outros, nos seus sentimentos e na sua intuição. Número 4. Eu preciso de outras pessoas para me completar. Esse é um dos maiores problemas da humanidade. A necessidade de ser amado e iluminado por outras pessoas. O apego a outra pessoa. Muitas pessoas simplesmente não conseguem funcionar a menos que estejam em um relacionamento com outra pessoa. No segundo em que elas não estão, a vida delas entra imediatamente no modo emergência. Então elas se sentem menos. Elas se sentem incompletas. Nenhuma pessoa pode ou irá completá-lo. Só você pode se sentir inteiro. E você só pode fazer isso entendendo que você está no controle disso. E mais ninguém. Colocar sua qualidade de vida nas mãos de alguém cujos sentimentos estão completamente fora do seu controle é insanidade. Você ainda pode amar. Você ainda pode curtir e apreciar outras pessoas. Mas não se prenda a elas. Permita que elas sejam livres e permita-se ser livre também. Você tem essa importância. Número 5. É tudo sobre dinheiro. Agora, isso pode ficar confuso com o que abordamos anteriormente sobre a criação de riqueza. Então ouça atentamente. Não há nada de errado com ganhar dinheiro. E se você estiver adicionando valor ao que quer que você faça, você não terá que se preocupar com a entrada de dinheiro. Ele virá em abundância. Isso serve para todos vocês que vivem suas vidas com o dinheiro como sua motivação. Se você é impulsionado pelo dinheiro, pense sobre por que você quer o dinheiro. Se você diz que você quer proporcionar uma vida melhor para a sua família, por que você quer proporcionar uma vida melhor para a sua família? Para que eles não lutem como você? Para que eles possam ser felizes? Por que você precisa disso? Todas as suas respostas virão como uma resposta principal. Você realmente quer para que você possa ser feliz e ter mais amor. Pense sobre isso. Você quer ser rico e bem-sucedido porque você acredita em um nível profundo que você terá mais amor, respeito, atenção, se você tiver. Ou você pode evitar ganhar dinheiro ou se esforçar para isso se você tiver uma forte crença negativa de que dinheiro é igual à ganância e ao mal. E, portanto, você terá menos amor e menos felicidade. Anote isso. Você não precisa disso para ser feliz. Você não precisa disso para ter amor na sua vida. Pergunte a uma pessoa rica. Ela te dirá. Não é o dinheiro que torna você bem-sucedido. É a jornada e o seu propósito que torna você bem-sucedido. Você vê tantos pais que lutam tanto por dinheiro dizendo que querem dar aos seus filhos uma vida melhor. Porém, enquanto eles estão obcecados com o dinheiro, eles acabam perdendo o crescimento de seus filhos. Eles não estão presentes para os seus filhos. O que todas as crianças querem é atenção e amor. Elas não se importam com dinheiro e coisas materiais. Elas querem ser vistas e ouvidas. Isso é o que todo mundo quer. É o que você quer. E você não precisa de dinheiro para isso. Então, talvez você deva jogar fora esses planos ruins que você tem que fazer um bilhão de dólares. E, ao invés disso, focar em fazer algo que você ama fazer. Algo que agregue valor aos outros. Pode não te gerar bilhões, mas pelo menos você terá o que todo mundo está buscando. Amor e felicidade. Se você perceber crenças ou hábitos tóxicos dentro de você, seja um dos poucos a reconhecê-los. E mude algo. Você tem essa importância. Você merece tudo isso. Pessoal, um recado final. Se você quer fazer parte gratuitamente do meu canal do Telegram, clique no link que está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.